A gente pode ferver a água? Mas que porra, hein, garota? Eu atirei em você pra matar, viu? E você conseguiu reagir ao meu ataque. Tanto faz. É só largarem a gaiola com o Stile. E se a gente não quiser largar? Então não há mais nada a ser dito.